Fala pessoal, aqui é o canal da Ninja Custom Cars. Hoje um vídeo muito pedido aqui no canal. Eu vou ensinar como fazer o flush no sistema de arrefecimento do carro. Beleza? Vamos lá! Ninja! Bom, esse aqui é um vídeo, como eu falei, é um vídeo muito pedido aqui no canal. O pessoal sofre muito com arrefecimento do carro, sujeira, utilização de produtos ruins, não utilização de produtos. Eu já falei nos vídeos passados do canal sobre o sistema de arrefecimento, como ele funciona, as suas partes, os seus problemas e o porquê ele esquenta. E hoje eu vou ensinar como fazer a limpeza e a troca do líquido do sistema de arrefecimento do carro. Beleza? Então vamos começar! O flush de motor vai ser feito nesse Honda Civic em 1996, só que esse procedimento vale para qualquer carro. Obviamente vai mudar um pouco a localização do reservatório, o dreno do bloco e etc, mas o esquema é o mesmo. Eu vou deixar na descrição aqui, tem dois vídeos falando sobre arrefecimento, um explicando como é o funcionamento do arrefecimento, seus componentes, bomba de água, radiador, reservatório, mangueiras, válvula termostática e etc. E outro vídeo falando os problemas e os motivos pelo qual o motor superaquece. Então é altamente recomendado dar uma olhada nesses dois vídeos para você ficar ciente de como esse sistema funciona. O problema é que o pessoal acaba usando água ou produto de arrefecimento de má qualidade. O motor precisa de arrefecimento para refrigerar o sistema e não superaquecer as peças e todos os seus componentes. Quando você usa um aditivo de radiador, é o líquido de arrefecimento, ele ajuda a aumentar o ponto de ebulição. Então o que antes ia ferver com 100 graus, começa a ferver com 105, 110, 120 e assim vai para cima, mantendo o seu sistema sempre refrigerado. Mas a gente sabe que na vida real não é assim. Então muita gente acaba usando água no sistema. O grande problema de usar água no sistema acaba enferrujando e atrofiando as passagens de água. Porque a ferrugem começa, imagina que o cano está aqui, a ferrugem começa a crescer, 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 crescer. Pronto. E aí você não tem mais uma vazão ideal de arrefecimento pelas galerias de água. Não só pelas mangueiras, mas também entre o bloco e o cabeçote, em volta dos pistões e etc. Então, olhando esse sistema aqui, a gente abre o radiador e a gente já começa a ver alguns sinais de sujeira, limo. Quando você abre o reservatório, geralmente ele tem uma cor escura lá dentro. Esse aqui, ele está usando líquido de arrefecimento, só que ele foi colocado posteriormente pelo antigo dono. Então, o sistema estava sujo, não está atrofiado, o carro nunca ferveu, só que por estar sujo, quando você põe um sistema, um arrefecimento limpo, ele acaba sujando tudo. Então, hoje nós vamos fazer um flush do sistema de arrefecimento, que consiste basicamente em colocar um produto de limpeza nesse sistema, fazer ele correr pelo carro durante 15 minutos, isso vai variar de marca para marca, escoar esse líquido e substituir por um líquido novo. Então, vamos começar. Primeiramente, óbvio, nós vamos drenar todo o fluido velho que tiver dentro do carro. Então, é bom porque a gente já elimina essa primeira etapa de líquido velho. Para isso, eu vou abrir o dreno embaixo do radiador, é a parte mais baixa do sistema de arrefecimento, que nós vamos conseguir drenar basicamente todo o fluido de arrefecimento. Esse aqui vai ser um detalhe dos rondas, tá? No bloco do Honda, tanto no B16 quanto no D16, ele tem um parafusão, que eles chamam de impossível de retirar, que ele fica ou posicionado aqui na frente do bloco, e no caso do Y8, ele fica ali atrás. Eu vou usar, esse aqui é um D16Z6, ele é o motor original do Ninja. Veja, vocês podem ver que ele sofreu um pequeno probleminha, a biela saiu pela lateral do bloco por causa de um calço hidráulico numa enchente, depois eu explico os problemas de usar o Kai muito lá embaixo, mas isso é assunto para outro vídeo. Então, esse falecido bloco, para mostrar, porque no outro eu não consegui filmar, onde fica o dreno. Então, no caso do Z6, ele é na frente, no Y8, ele é atrás. É como a chave 19, você abre o dreno, então ele fica na parte mais baixa do bloco. No caso dos rondas, ele tem a camisa flutuante. O que é? O arrefecimento, ele passa em volta dos cilindros. É diferente se você olhar um AP, um opalão, qualquer motor de ferro fundido, eles geralmente são todos fechados aqui, eles só têm as galerias. No caso desse, é camisa flutuante, exatamente porque parece que ela está solta no bloco. Então, quando você tira esse dreno aqui, é a parte mais baixa, porque aqui dentro fica depositado o arrefecimento velho. Então, a gente fica com toda essa parte com arrefecimento velho. Então, por isso que é tão importante abrir ou tentar abrir esse dreno aqui, mas já vou te dizendo, é bem difícil. Então, para você drenar todo o fluido de verdade, é por esse dreno aqui ou aqui, que você vai fazer todo o escoamento do bloco. Percebam, tinha um fluido bem rosinha, bem levinho, ainda bem que não usou 100% água nesse carro, mas a gente tem que usar direito. Então, vamos deixar drenando todo esse fluido aí, abre a tampa do radiador para ajudar na vazão e vamos deixar drenando. Eu vou dar uma dica, se você tem um reservatório de arrefecimento que dentro está todo escuro, sujo, uma dica para você limpar, você coloca pedra dentro dele, enche de água até a metade, coloca detergente, fecha e chacoalha. E vai chacoalhando todos os lados por aqui, para a pedra ir raspando nas laterais e ir tirando toda a sujeira. Lembrando, o amarelado fora não vai sair, porque o plástico já está amarelado. Aí, só comprando novo ou pintando, tá? Mas eu estou falando da sujeira interior. Você chacoalha bastante. Depois de chacoalhar bastante, abre. Tira as pedras, claro, né? Passa bastante água dentro. Pelo menos você ameniza um pouco e dá uma sobrevida ao seu reservatório, porque é uma coisa a menos para o produto ter que agir, né? Então, a gente já consegue dar uma amenizada. Assim que todo o fluido sair, a gente fecha o nosso radiador por baixo. Cada carro tem um lugar correto para fazer todo o dreno do arrefecimento. Tem carro que é embaixo do radiador, tem carro que é embaixo do radiador e também no bloco, como é no caso dos Hondas que eu acabei de falar. Então, você tem que ver no seu carro por onde é feita a drenagem completa do sistema do seu carro, tá bom? Então, feito toda a drenagem, vamos fechar todos os orifícios, seja no radiador, seja no bloco, seja no bloco ou no radiador. E vamos começar a colocar o produto. Existem diversas marcas de produto para fazer o flush de arrefecimento no mercado. Cada um deve ter um procedimento correto a ser seguido, sempre tem a instrução atrás do passo a passo que deve ser seguido, mas esse procedimento deve ser bem padrão entre eles, mudando questão de tempo e etc. Vamos seguir as retrizes corretas desse produto para ver o resultado, beleza? Então, vamos começar. Para experimento, eu vou usar uma marca conhecida aqui no mercado, é nova, porém conhecida. Pessoal, falou bem, caso você queira seu produto aqui no canal, entre em contato via direct, pelo Instagram e a gente conversa alguma parceria. E agora nós vamos completar todo o pote do flush, do produto de flush e completar com água. Posteriormente, nós vamos fechar o radiador, fechar todo o sistema e deixar o motor girando para que esse produto passe por todo o sistema de arrefecimento e faça a devida limpeza. Bom, e nós vamos completar o sistema como se estivéssemos colocando o líquido normal. Então, vamos pegar aqui e vamos completando. Primeiro, coloco o frasco inteiro. Depois de colocar todo o produto, você completa todo o sistema com água limpa. Aí vai variar de carro para carro. No caso dos Hondas, a gente põe direto no radiador. Tem carro que ele tem o radiador lacrado e você vai pôr direto no reservatório. Beleza? Vamos completar o reservatório de expansão também. Colocado o produto no carro. Vamos fechar a tampa do radiador. Vamos dar a partida no carro e vamos deixar a ventoinha ligar duas vezes. Bom, assim que começar o processo, não esqueça de colocar o ar quente totalmente ligado, tá? Aqui dentro do painel tem um radiador de ar quente. O radiador de ar quente funciona com o sistema de arrefecimento e um radiadorzinho. Então, você abrindo o ar quente, você vai permitir que o líquido circule por aqui. Porque o que vai acontecer? Se você tiver um sistema sujo, com certeza o radiador de ar quente dentro do painel vai estar sujo também. E se ele estiver fechado, depois de você fazer o flush, quando você abrir, você vai jogar todo esse arrefecimento sujo para o sistema limpinho. Beleza? Então, todo o processo com o ar quente ligado. O importante, vamos sempre olhando o reservatório de expansão, ver se ele não baixa muito, tá? Então, você vai ficar de olho no reservatório e no painel, tá? Sempre de olho. Esse barulho aqui é porque está com a TBI aberta, né? Então, vamos deixar até ligar duas vezes o eletroventilador. Bom, vamos deixar então. Eu vou cortando o vídeo, tá? O produto está girando no block. Lembrando de sempre verificando a temperatura no painel, tá? Ela não pode passar do meio, no caso dos rondas. E olhando a ventoinha. Vai sempre olhando o estado geral, ver se não tem vazamento, se não está vazando por nenhum lugar. Esse barulho aqui é o exaustor que eu tenho, porque senão não dá para ficar aqui dentro com o carro ligado, né? Então, vamos aguardar a ventoinha. Acionada a primeira vez a ventoinha. Deu uns 10 minutos aqui, acendeu. Na temperatura ideal ali. Ligado a segunda vez a ventoinha. Agora o motor está na sua temperatura ideal de trabalho. Agora, quando ela desligar, eu vou contabilizar 15 minutos e vamos desligar o motor. Aguardados os 15 minutos, nós vamos desligar o carro. Bom, todo esse tempo já fez todo o produto girar pelo motor inteiro, pelo bloco, pelo radiador, mangueira superior, inferior, válvula termostática, cano d'água e bomba d'água. Agora, nós vamos esperar esfriar, né? Só para não queimar a mão. E nós vamos drenar todo esse fluido do radiador e do dreno que tiver do seu motor, como eu falei. E tirar todo esse líquido velho. Aguardado o motor dar uma esfriada, né? Para poder abrir o radiador, nós vamos drenar e vamos ver a cor do líquido que vai sair. Agora é a hora da verdade. Vamos ver. Ó! Olha a água como saiu. Não está tão ruim, porque o sistema desse carro estava muito bom. Ele só estava um pouco sujo. Mas já deu para ver a diferença da água, agora tirando a sujeira. Agora, fechamos todo o sistema, colocamos a água limpa de novo e deixa o carro funcionar por 5 minutos, só para tirar o restante dessa sujeira e do produto. Vamos deixar agora o motor funcionar por 5 minutos. Aguardado os 5 minutos, eu drenei de novo o líquido e agora ele já começa a sair limpo. Com um pequeno resquício ainda. Caso o seu sistema esteja muito sujo, você tem que repetir esse processo. Então, o processo do produto é o mesmo, aguarda os 15 minutos, depois você põe água limpa, deixa ele rodar por 5 minutos, abre, drena toda a água. Se ainda estiver ruim, fecha, coloca a água de novo e vai repetindo até que a água saia limpa. Nessas horas, quando você faz toda a troca do sistema de arrefecimento, caso o seu sistema esteja muito sujo, você trocar a válvula termostática, fazer uma revisão nos sensores, etc. Aproveitar que o carro está sem o líquido de arrefecimento para fazer essas manutenções. Vou fazer um vídeo, posteriormente, ensinando exclusivamente como fazer a troca da válvula termostática, o funcionamento dela e como que é retirada. Então, acompanhe o canal aqui, porque aqui no canal da Ninja é sempre vídeo aprendendo, e aprender nunca de mais. Bom, questão de líquido de arrefecimento, isso aí gera muita conversa. Eu acho que, no mercado, o do Honda, por ele já estar pronto, ele ser meio a meio, ele já ser ideal para bloco de alumínio e etc., eu acredito que não seja um valor muito mais caro do que um líquido de arrefecimento normal. Porque você gasta em 4 ou 3,35, quase 4 litros, cento e poucos reais, 25 reais por litro. Acredito que esteja numa média dos bons fluidos de arrefecimento. Então, eu sempre uso o da Honda. Fechado tudo, nós vamos completar sempre pelo radiador. Então, nós vamos completando o líquido. Nós vamos preencher o sistema de arrefecimento, todo no radiador, e depois completar até a marca do máximo. Aí você vai ligar o motor, vai deixar ele rodando, funcionando, até ligar duas vezes a ventoinha. E você vai conferindo o nível do reservatório. Caso ele abaixe, você completa até o nível do máximo. Bom, e tá aí. É assim que você faz uma limpeza do seu sistema de arrefecimento, usando um flush de motor. E é assim que você completa e troca o seu líquido de arrefecimento, principalmente nos rondinhas. Mas, como eu disse, esse processo funciona para qualquer carro. Então, beleza. Se você gostou, dá aquela curtida, segue o canal e muito obrigado. E siga o Instagram da Ninja Custom Cars para acompanhar o dia a dia aqui da oficina. Ninja!